Quero me entregar pra você Você é tudo que quero e que sempre quis Só você sabe me entender É por isso que quero viver minha vida só pra você É por isso que quero viver minha vida só pra você Quero me afogar em seus beijos Matar meus desejos Que sinto por ti, só tem que curtir Quero te fazer delirar Na hora de amar Quando eu te possuir Só você me faz feliz Você é tudo que quero e que sempre quis Só você sabe me entender É por isso que quero viver minha vida só pra você É por isso que quero viver minha vida só pra você É por isso que quero viver minha vida só pra você É por isso que quero viver minha vida só pra você